Oi! Que será que vem, Zé? Tudo bem? Isso é o calhambéque, consertar! Carlos Alberto, não é calhambéque? Tá confundindo essas coisas assim. Ah, agora não erro mais. Ah, ainda bem. Mas seu calhambéque tem um negócio assim. Eu fui num parque de diversão mais quebê, brinquedaiados, parque todo bonito, lá de Pinhalzinho. Puxa, que maravilha! O senhor acha que piãozinho, tem parque de diversão Lá é pequenininho, não tem Lá não podemos estourar pipoca Senão a turma sai correndo de casa achando que é terremoto Até pequenininho assim a cidade É demais Aí eu fui a um parque e o amigo meu convidou Nossa, ele tem 22 fios Ave Maria Está quase batendo no senhor Até errou Eu sei Acho que até erraram o nome dele Qual é o nome dele? Décio Pinto Na hora que eu entrei, a filha do delegado Nossa, é bonita É busanfudona, sabe? Tem uma busanfudona Eu acho que quando ela morrer Não vai fazer reconhecimento facial Vai ser reconhecimento bundal Na RG dela, não botou o dedão Ela doeu uma carimbada com a busanfuda É velho, é assim porque ela botou um pouco de silicone Um pouco Foi muito Capaz Ela colocou tanto silicone que ela só consegue ficar de pé O quê? Porque se ela senta, ela rebita aqui Olha lá pro senhor Ah, tava um amigo meu lá Engraçadíssimo demais Zé Torto Por que de torto? É porque ele é magro, né? Ele tem uma carpindinha nas costas E quem olha de longe Parece um pão de derrogação andante E azarado, hein? Coitado Olha, eu já vi gente azarada Mas o Zé Torto tá de parabéns Ele é tão azarado Se chover mulher No colo dele cair de neve Você é muito inconveniente, viu? O senhor acha mesmo, seu calendário? Acho, você é muito inconveniente Ah, não, não Tem amigo meu que acha também Todo mundo acha? Não, um japonês lá de pinhãozinho Ele tem morroides, né? Tem morroides Aí eu Eu pudei o apelido nele Que ele ficou maluco, do céu Qual é o apelido? Tô com fogo no raboré Mas você fez alguma coisa assim De interessante Que possa comentar Uma coisa assim Ó, ó Seu calhanbeque Eu não gosto do senhor É louco Uma coisa proveitosa Sim, isso Tem aquelas barracas de tiro ao alvo O senhor gosta de tiro ao alvo Claro Se acertar no alvo mais difícil Ganha tudo Ah, capai, meu Olhei, sabe? O mais difícil era um passarinho Amarelinho, assim, ó Bem lá no fundinho Eu olhei Peguei a espingardinha Ó Mirei Pegou Ganhei tudo Parabéns Me deu Mandei o cidão pro hospital Acertei o passarinho dele Não, você ganhou Tchau 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 Obrigado.